Os mercados, lanchonetes, tudo mais, mas especialmente os mercados onde aglomeram um maior número de pessoas, o cidadão, o cliente do mercado que vai comprar, tem que estar ciente, consciente de que o coronavírus, gente, começou lá na China, há pouco tempo atrás, e está mais próximo do que a gente possa imaginar. Então, são medidas de prevenção. Então, se você vai no supermercado, você não fica conversando no corredor com a Dona Maria, aquele papo que a gente sempre tem, encontra com os amigos, abraça e tal. Não devemos fazer isso. Vai no mercado, direto, compra o que você tem e sai. Não se aglomere em pessoas no mercado. O comerciante, o que eu estou pedindo é o seguinte, que nós estamos pedindo no decreto município de Juara, e isso é a favor da população, dos funcionários do mercado e do comerciante. Você percebeu que estão se aglomerando pessoas demais dentro do mercado? Anuncie, por qualquer meio possível, se não tiver, Léo, microfone para falar no mercado, que você saia pelos corredores falando, gente, não vamos se acumular, vamos dispersar, vamos aguardar lá fora a maioria sair e voltar as pessoas. A ideia é não se aglomerar, entendeu? E acabou de sair, agora, agora, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, baixou um decreto. O nosso decreto anterior tinha sido espelhado no decreto do Estado de Mato Grosso e no do município de Cuiabá, e o município de Cuiabá, agora, acabou de baixar um decreto proibindo shopping center de funcionar, restaurante, bar, lanchonete, templos, igrejas, fechar, proibindo de funcionar. Eles vão fechar, geral, entendeu? Então, isso só demonstra, eu chego a arrepiar aqui, viu, Léo? Porque isso está mais próximo do que a gente pensa. As pessoas têm que entender que eu não preciso ter o meu filho dentro da minha casa com essa doença para que eu possa prevenir. Eu tenho que começar quando o negócio está lá longe ainda, porque ainda dá tempo. Entendeu?